A direção do Internacional definiu as prioridades para os reforços da próxima temporada. Os detalhes com o Felipe Bueno. Felipe? Bom, Simone, a número um, né, sendo bem redundante a prioridade, a número um é o anúncio de um treinador. O Internacional está sem um técnico desde o anúncio da saída do Diego Aguirre. O Internacional, Alexander Medina, 43 anos de idade, uruguaio, que trabalha no clube Tageres, lá da Argentina. Esse é o principal nome para assumir o Inter na temporada do ano que vem. O Inter espera fazer esse anúncio até a próxima semana. E a notícia que vem da Argentina é que até domingo esse profissional deve dar uma resposta ao próprio Tageres. Se ele deseja permanecer por lá, se ele aceita vir para o Inter ou se ele vai para um outro lugar. Repito, ele é uruguaio, trabalha no futebol argentino e tem outras sondagens e propostas de outros clubes maiores do que o Tageres, lá na Argentina. O que pesa a favor do Inter nessa negociação? Os valores, o tipo de trabalho que ele vai poder desempenhar aqui no Brasil, que é um outro tipo de futebol, é uma outra proposta, uma outra filosofia. E certamente uma remuneração bem acima do que ele poderia receber lá no futebol argentino. Pois bem, se o Inter espera anunciar até a semana que vem e se esse treinador, esse profissional vai dar um retorno aos superiores dele até o próximo domingo, a gente tem um indício de que essa negociação possa acontecer. A gente ainda não tem uma certeza, mas esse é o nome. Alexander Medina, 43 anos, atualmente no Tageres de Córdoba, lá da Argentina. Em relação a jogadores, um lateral direito. O Inter está no mercado, está em busca de vários jogadores. As prioridades, um lateral direito e também um atacante. Jogadores que o Inter precisa contratar para se reforçar ao longo da próxima temporada. E até por isso, o novo técnico precisa ser definido e anunciado de que maneira os dirigentes vão trabalhar sem as indicações do novo profissional, sem saber que tipo de atleta ele gosta de contar. Por isso, essa relação, esse anúncio se torna ainda mais importante. Sobre o Grêmio, o Douglas Costa é notícia todos os dias, né? Foi assim ao longo da reta final do Campeonato Brasileiro e desde que terminou também o Brasileirão com o rebaixamento do Grêmio, todos os dias o Douglas Costa é notícia. Pois bem, muito dificilmente ele vai continuar na Arena para a próxima temporada. Primeiro, valores muito altos. O Grêmio vai ter menos recursos. O Grêmio vai investir menos. E o salário do Douglas Costa é totalmente fora dos padrões de um clube que vai disputar a Série B. Só que o Douglas Costa ainda tem contrato com o Grêmio. E para ele deixar o Grêmio, ele precisa ter proposta, ele precisa ter convite de algum outro clube, seja do futebol brasileiro, seja de algum outro lugar. Dificilmente ele vai permanecer, só que o Grêmio precisa arrumar um clube ou os procuradores dele fazerem isso, Simone. Ok, Felipe Boiano, obrigada pelas informações.